Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, galerinha, deixa muito like aí embaixo, beleza? Hoje eu não vou colocar pra aqui, porque eu vou colocar no episódio de amanhã, beleza? Então, galerinha, ó, tá vendo se tem roll aqui? Se vocês não deixarem o like, eu vou jogar em vocês e vocês nunca mais vão poder utilizar Chacara na vida de vocês, tá me ouvindo? Então, deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todos os seus amigos, sério, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, porque é muito importante pra você continuar, beleza? Então, faz isso, faz isso, ó, tô segurando o tem roll, quando eu contar até 3, se você deixar o like antes de eu soltar, você não, o tem roll não vai pegar em você, Mas se você não deixar o like, ele vai pegar e você nunca mais vai usar Chacara na sua vida, galerinha Então, vamos lá, 3, 2, 1, e tem roll! Oh, quem será que conseguiu deixar o like antes, hein, 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 hein? Quero ver, então, comenta aí embaixo, hein, nós, galerinha, fiquem com o vídeo, fui! Bom, eu tô muito preocupado com o meu pai e com o meu, com o meu bisavô lá naquele lugar Sei lá, mas eu tô com um pressentimento muito ruim, sei lá, eu já avisei o tio Madarama e tudo mais, mas sei lá, eu ainda continuo com um pressentimento ruim Será que ele tomou alguma decisão? Será que ele fez alguma coisa? Porque eles precisam daquele pergaminho Eu não sei como eles vão pra um lugar que eles não sabem aonde é e ainda não me perguntam nada Eles sabem que eu sei esse lugar, que eu conheço esse lugar, querendo ou não, eu nasci naquele lugar antes de tudo, né? Ai, meu Deus do céu, eu só espero que aquele pergaminho chegue até as mãos deles Porque se não chegar, eles vão ficar presos lá pra sempre E não vai ter nada que eu possa fazer, a não ser Que se lhe demorar, mas sei lá, mais alguns 2 ou 3 dias, eu vou me auto-selar lá E aí eu acho que tem uma chance maior de eu conseguir tirar eles de lá de alguma maneira Sei lá, juntando os 3 olhos universais, alguma coisa do tipo, alguma coisa tem que funcionar Ah, peraí Isso, isso é o que eu tô pensando realmente? Não, ele já, não, então isso quer dizer que isso daqui vai dar naquela dimensão Então quer dizer que eles já fizeram alguma coisa Ai, o meu tio Madarama é demais, meu Deus do céu Ele consegue fazer coisas muito legais, meu Deus do céu Ele já tomou providência, isso é muito bom Quem é você? Não, não, calma, calma Calma, você? Você? Você é o filho da Tia Naomi? Você é tipo Meu primo? Ai, meu Deus do céu Bom Deve ser, né? Mas bom, por que você tá sozinho aqui em casa, será? Ai, meu Deus do céu, tá Bom Se isso daqui tá aqui e ele tá aqui Quer dizer que eles estão fazendo alguma coisa importante Ou, sei lá, pegando o pergaminho Ou, sei lá, convencendo Sei lá, deve estar fazendo alguma coisa relacionada a isso Pra deixar ele sozinho, né? Mas eu vou fazer uma coisa boa pra essa criança Bom Se eu inverter a ordem do Tenro Eu não tiro o chakra da pessoa Eu dou o chakra, um pouco de chakra pra pessoa Bom Eu vou fazer isso com esse garotinho Eu acho que eu vou dar uma pequena pitadinha do meu chakra pra ele Porque se acontecer alguma coisa comigo Ele no futuro pode fazer alguma coisa, sabe? Então Deixa eu fazer o contrário Ó Eu espero que isso dê certo Pronto Pronto Agora você sempre vai ter um pouquinho do meu chakra Dentro de você Você sempre vai ter uma pitadinha do chakra do caruto Dentro de você Eu só espero Que você utilize esse chakra da melhor forma possível, tá bom? Mas agora independente de tudo Esse negócio de dimensão e tudo mais Eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ir pra escola ninja e tudo mais Que não é fácil Ai, tá chovendo Ai, eu até poderia fazer essa chuva parar, né? Mas Meu pai, fala que eu não posso usar meus poderes Que eu não posso fazer nada Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Hã? Oi, caruto Tudo bem? Você de novo? O que você tá fazendo aqui na vilha? Fiquei sabendo Que o seu pai E o seu queridinho E o bisavô Tá lá naquela dimensão, né? Aquela dimensão Onde eu e você nascemos Aquela dimensão Que a gente pode chamar Como que eu posso dizer? De casa Para de falhar besteira Eles vão conseguir sair de lá Eu sei disso Eu confio no meu pai e no meu bisavô Eles não vão ficar presos pra sempre lá É isso que você me diz, né? Mas eu quero ver se eles vão realmente conseguir sair de lá Quero ver se eles são realmente os ninjas lendários Como eles falham Para de enjoar o meu bisavô E o meu pai Para de enjoar eles Eles vão conseguir sair O que você quer na vilha? Só de você estar aqui Eu sei que aconteceu alguma coisa com você Porque você não viria aqui na vilha assim do nada Eu acho que eu posso até imaginar o que que seja Digamos que alguém falou não Para a sua propostazinha De ajuda contra aquele ser maligno Que você sabe muito bem quem é, né? Para de falhar isso Para de falhar isso Ninguém negou Ninguém negou Ninguém Eu tô no time Tá? Pugê realmente tá? Por que que ninguém me contou então? Se eu sou uma das pessoas que mais Tô organizando o time Hein? 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 Você tá me irritando, caroto Eu tô te irritando, né? Bom Você sabe de quando o meu avô O meu bisavô E o meu pai Abriram aquele portal Eu ganhei algumas habilidades, né? O quê? Foi pra você as habilidades? Bom Digamos que foi Ou viria pra mim Ou viria pra você E agora Você vai sofrer Todo o meu poder Você lembra disso daqui? O quê? Como isso? Como isso? Como isso? Ah Eu tenho que me preparar pra isso Isso não tava nos planos Isso não tava nos planos realmente Você não viu Todo o meu poder ainda Eu ganhei as minhas As armas místicas As nossas armas divinas E agora Eu também tenho Isso Esse chakra Esse pequeno e grande chakra Tá vendo? O quê? Como que você tem esse chakra E as nossas armas? Por que que tudo foi pra você? Por que que tudo foi pra você? Por quê? Por que tudo foi pra mim? Porque você esqueceu Que você é o meu lado do maligno E eu sou a parte boa E o bem Sempre vence o mal Sempre, 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 sempre Não adianta O bem sempre vai vencer o mal E você não vai ajudar a gente Contra aquele bicho Você vai tá sozinho Sozinho Tá me entendendo? Sozinho Você tá me irritando já Você tá me irritando Você acha que só porque você tem essa forma azul Os nossos itens Você é mais forte do que eu? Eu sei que você é bastante forte Só que você não vai ser páreo Pro meu ataque do meu renegan Com o meu amém Far mais um E os itens juntos Você não vai ser páreo Você aguentou uma vez Você aguentou Você mas não vai aguentar Segunda Não vai aguentar Não vai Não vai Que cara forte Eu não sei porquê Mas Meu Deus O que que eu fiz? Meu Deus Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado Olha aí A gente tá caindo raio até agora Eu acho que eu fiz alguma coisa Ai meu Deus O que que eu tô fazendo? O que? Ele tá ali ainda É o que? Você acha mesmo Que você vai ganhar Regime com tão pouco? Você tá me irritando Você tá me irritando Você tá me irritando Eu vou fazer uma coisa então com você Eu vou fazer uma coisa com você Bom Não queria ter que fazer isso Mas e você me obriga O que? Não 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 Por favor Se você sobreviver isso Você vai sobreviver Aquela criatura nova Mas eu acho que você não vai sobreviver Depois disso Adeus Carudo É vergonha